Música Boas pessoal, aqui estou eu do Manilo, o vosso amigo Para mais um vídeo de Minecraft Hardcore Até ao Wither Boss Pois é pessoal, estamos aqui para mais uma novidade E desta vez eu vou vos trazer uma coisa que descobri Enquanto andava aqui a explorar o meu mundo E que eu achei que era digno de vos mostrar Portanto, uma pista é ali para os lados da nossa vila Portanto vamos para lá Antes de mais Pois é pessoal, eu tenho tentado jogar isto de vez em quando Em modo explorador Em que pego num barco ou pego em comida E vou sempre numa direção a ver se descubro Alguma coisa Ou alguma coisa interessante para vos mostrar E acabei por descobrir Uma coisa que eu acho que vai ser engraçado De explorar Agora vamos ver se consigo Dar com aquilo porque eu não consegui tirar coordenadas E não sei se vou conseguir encontrar Mas vamos ver Aqui estamos nós de volta ao nosso caminho TGV XPTO Na meia noite com a nossa lava A nossa ravina toda iluminada E então é isto que chegamos à vila Ok Então vamos lá Subir, subir, subir Aqui para as traseiras Vamos ver como é que este anda de villagers Ainda não anda nenhum Ah já anda aqui um gajo Ok bom Bom O gajo está ali a olhar para a janela Está a pensar como é que eu vou dali para ali É, querias ir para ali? Queres que te construa uma ponte? Hum? Estás bom? Tenho ordem? Oh 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 What the fuck? 13 esmeraldas Dá-me uma espada de diamante King Não podes morrer tu, meu Tu és uma boa adição E tu? Pois é, já não te faço trocas aqui há bastante tempo Com os nossos amiguinhos Anda cá, ô pastor Papel por esmeraldas Pronto, vai lá a tua vida E tu? Olha aqui um pequeno Josué Dois Iron Golems Acho que já tínhamos visto isto no episódio anterior Como é que temos aqui de vacas? Temos aqui já uma vaquita pequenina Muito bem Duas vacas pequeninas Pronto, e uma acabou de sair Tal bug que eu ainda não consegui perceber Como é que acontece Mas aparentemente agora As vacas Conseguem passar por cima das fences Não sei muito bem como Não sei se é por se meterem em cima das galinhas E acontece algum bug Em que se tentarmos muito Subir em cima de uma galinha Conseguimos Ou em cima de outra vaca Não sei Não sei como é que eles conseguem Mas a verdade É que por vezes Eles saem cá para fora Muito bem pessoal Então O que eu vos tinha para mostrar Era É ali mais ou menos naquela direção Então vamos lá Antes de mais Também não tenho ido ao Hell Pois é Portanto A nossa busca Pelo Header Ainda não está mais Mais próxima Porque Não temos as As cabeças Eu se vos consegui mostrar isto Rápido Se calhar Ainda Tentamos ir ao Hell Vamos matar aqui Esta vaca Vá cá Ok Agora acho que é sim Por aqui Não tenho bem a certeza Acho que era sim Por aqui Sim nesta direção Sim nesta direção Sim Mas vamos ver Vamos andando E vamos vendo Pois é pessoal Notícias Craft Lusitano Está de volta Já Estou a gravar lá Estou a gravar não Estou a jogar lá Ainda não tive a oportunidade De gravar lá Vamos ver se Arranjo brevemente Mas Ultimamente Eu só tenho conseguido Mesmo gravar ao fim de semana E mesmo ao fim de semana Tem sido complicado Arranjar tempo Para gravar Contingências da vida Eu se calhar Daqui a nada Faço tipo uma Torre Só de um bloco Só para ver se vejo alguma coisa Mas eu acho que estou a andar Na direção correta Portanto Acho que é sim Aqui nesta direção Que vamos encontrar O que queremos Vamos assim Aqui por cima destas árvores Ok Acho que poderá ser Por ali Ah Fuck Acho que poderá ser Assim por aqui Ih pá Tantos porcos Maravilha Com a minha espadinha de lute E ainda por cima A dropar sempre assim Aos 10 bifes De cada vez É mesmo Um doce Ok Areia 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 Podia ter trazido A minha cama Também Que dá jeito Para podermos dormir Logo instantaneamente Mal anoiteça Mas eu estou a encontrar Mas eu estou a encontrar Menos o que eu quero Mas eu acho que é por aqui I got a feeling Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Que acho que é uma Uma boa coisa O que é aquilo? Lava Que deve ter aqui E agora aproximei-me E tal Agora aí está Vamos já tratar Desta lava Por causa das coisas Aqui temos uma Boa forma de arranjar Obsidian Sem ter que ir para as grudas Ok Isto não deveria apagar o fogo? Assim tipo Digo eu Ok Ok Vamos salvar este cubo Ok Salvamos o cubo Vamos continuar Pessoal Isto não está fácil De encontrar Eu pensei que ia ser mais rápido Mas eu também não quero fazer cortes Porque enquanto vamos Algo acontece Fica de noite Moves bem Discos são ganhos Porrada acontece Hum Mais porcos Mais porcos Mais porcos Deixem-me ver aqui Eu acho que já estou extremamente longe De minha casa Não é que eu saiba Qual é a coordenada De minha casa Por acaso Mas pronto Ok Vou tirar isto E vamos continuar Agora Eu não tenho Ideia Se eu terei que construir Um barco Ou não Hum Pântano Não me recordo Pântano Oh 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 Do you see what I see Pichas Alô Andai alguém Somebody home Hi Parece que não está ninguém em casa Vamos então fazer aqui uma visita A nossa amiga bruxa Maria Vamos ver o que é que se passa aqui Não se passa nada Também não vamos fazer nada Já temos 46 bifes Maravilha Vamos lhe encher o caldeirão Como sinal Da nossa Da nossa Da nossa Boa vontade E pronto E parece que estamos aqui perdidos Num pântano E agora Eu se calhar Vou tentar consultar aqui As minhas cábulas Para ver Se eu Terei Eventualmente Escrita as coordenadas Do que eu vos queria mostrar Nalgum lado Porque as vezes acontece Eu escrever E Acontece que escrevi mesmo Pessoal E a coordenada É o menos 739 64 Ou seja Não 300 e tal Ou seja No menos 739 Já estamos O que Pronto É positivo Portanto Ou seja É mais para aqui Mais assim para aqui Ok Menos 700 e tal Ok E agora Temos que ir para O 300 e tal Ou seja É assim É nesta direção E vamos lá dar Bem parecer Que já tinha andado Demais Mas também Assim acabamos Por descobrir Aqui mais uma Mais uma Mais uma Bruxa E pronto A coordenada Está gravada E tronizada Neste vídeo Não preciso Tomar nota Se algum dia Quiser cá voltar Basta vir ver O meu vídeo E é uma Forma Muito Engraçada De guardar isto Bem Então estamos a chegar Estamos a chegar Pessoal O que é que será O que é que será Bioma de Bioma de De floresta Hum O que é que será Num bioma de floresta Hum O que é que será Que o do Manilo Nos tem para mostrar Ovelhas Não Não Mas as ovelhas Vão dar jeito Venham cá Uma Duas Três Ok Agora já posso Usar uma cama Se quiser E acho que é É mesmo o que eu vou fazer Então vou fazer aqui Uma caminha Antes de mais nada Ok Assim 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 Oh Shit Então Falta-me um cubo Lá Se eu não tinha morto Três ovelhas Oh Snap Estão aí Avisombis Agora já Ovelhas Onde é que vocês Anam Ui Anermans Mas que é Mas que é Mas que és o que Ah está ali Outra ovelha Ok Ah três Fogo veio para longe O cubo meu O cubo veio Veio mesmo para longe Ok Um dois três Um dois três Caminha do chinês Vamos pô-lo aqui assim Vamos só ver Ele se calhar não vai deixar dormir Vai dizer Existem monstros à tua volta Não deixou Impecado Estamos a dormir Ok De dia É de dia Vamos apanhar aqui as coisas Ok 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 E agora sim de dia Tenho aqui uma coisa Muito engraçada Oh Shit Ah Ali está Pessoal Um templo Pois é pessoal Descobri aqui um templo Quando andava a procurar Novas coisas E Dei logo meia volta Tomei nota aqui da coordenada Não cheguei a entrar Portanto ele não está Violado E Temos aqui umas coisas muito engraçadas Como vocês podem ver E vocês já conhecem Os Não sei o que Os blocos Chiseled Cinzelados Em português Ah Pronto eu acho que vou preservar este templo Eventualmente depois vamos fazer um caminho Entre O templo e a vila Como que Aqui seja uma segunda cidade Ou então construir aqui uma segunda vila Também se calhar era interessante Porque Eu noutro dia estive a fazer uma torre Só de um bloco Ah Na Ali perto da nossa vila E apercebi-me que aquilo visto de muito alto Tinha espaço para ser uma vila bastante maior E nós E eu Não fiz assim Por dentro parece que é uma coisa grande Ok Vamos pôr aqui umas tochas no topo Só para isto ficar mais seguro Fiz de cima então aquilo tinha espaço para ser uma vila muito maior E eu acabei por não fazer uma vila muito grande Portanto Portanto eu acho que Das duas uma Ou vou fazer aqui uma nova vila Perto do templo Digam-me vocês nos comentários O que é que vocês acham Podia-me trazer de armas e bagagens Como se costuma dizer para aqui Para esta zona Tem montes de espaço de construção E até fazer aqui uma coisa interessante Eu por acaso gosto bastante de templos E acho que é a primeira vez que vou gravar Eu num templo Apesar de gostar bastante Ainda não tinha tido a sorte de encontrar um Acho que a esta hora vocês já viram que a minha casa No craft lusitano É parecida com o templo Apesar de eu ainda não ter posto vídeos Sei que os meus coleguinhas já puseram E sei que a minha casa já apareceu Pronto ok Então agora vamos já Descer assim por aqui Porque nós sabemos que aqui em baixo Contém goodies E que contém ali uma pressure plate E que por baixo da pressure plate Também contém dinamite Pois é pessoal Vocês com certeza já sabem Destas informações super úteis Mas em todo caso Não me custa nada dizer-vos Bem preciso ter cuidado para Eu não sei se os cubos Fazem trigger ali à pressure plate Eu espero que não Porque é de facto complicado Contornar Controlar aliás Esta picareta Esta picareta é É demasiado agressiva Como vocês veem Eu clico uma vez E os cubos simplesmente desaparecem Bem parece que estamos a ter sorte E que nenhum cubo está a cair ali Por cima da pressure plate Ok Ok Estou a conseguir apanhar todos So far so good Ok Pronto Já destruí a pressure plate Por sorte Não Me dei aqui uma grande cacetada No TNT Por sorte mesmo O que é que temos aqui então Ossos E carne de zombie Dois diamantinos Aureus Ouro E mais ossos Três esmeraldas Iron E ossos Mais um diamante Ouro E iron E carne de zombie Excelente Então vamos levar Estes chests Comigo Conosco Aliás São quatro chests Estão sem pro jeito Eventualmente Podia tentar Levar Aqui olha Este Este X-LED Que não sei Como é que está Aranito polido E aranito cinzelado Ou seja Três tipos de aranito Três tipos de sandstone Que aqui tem Julgo que O polido Deverá ser este Aqui Óbvio Dá perfeitamente Para perceber E o O aranito normal É este Sandstone Normalíssimo Ok E este É o nosso tal Aranito cinzelado Portanto Já estamos aqui Cheios de aranito Vamos guardar Isto vai dar jeito Para depois fazer Umas coisas engraçadas Lá no nosso Subway Julgo eu E agora Com muito cuidado Queria ver Se atacava aqui O andar de baixo E levava também O TNT Acontece que Eu nem sei muito bem Como é que é tirar o TNT Não sei se é Tirar com uma picareta Ou se Com uma picareta Acabo por fazer trigger Bem Acabei de ver Que não faço trigger Portanto É com a picareta Que se tira Ok Pronto Temos aqui Todo o TNT Que tinha Vou aproveitar Vou levar este resto De sandstone Isto vai ser Bastante útil E depois Fazemos aqui Este fundo Por exemplo Com outra coisa Isto se Vocês acharem Que é uma boa ideia Vir para aqui Eu sinceramente Acho que sim Acho que pelo menos Podíamos fazer Uma coisa Uma coisa Que Marcasse A nossa Vinda cá Deixar aqui Uma marca nossa Uma marca minha Portanto Está feito Vamos aqui Para cima E aqui em cima Sim Vamos tentar Preservar Aqui Acho que é Arnito Normal Aqui Acho que é isto Vamos ver Exato Pronto Sim está preservado Isto continua a ser secreto Nem sequer Docamos nas lãs Era isto que eu vos Tinha para mostrar Pessoal Espero que Tenham gostado Agora Caminho para casa Vai ser mais fácil Porque Temos uma bússola Ok Temos aqui uma bússola Temos Os nossos Apanhamos Três diamantes Três esmeraldas Nove tentea E vamos Recheados Com o arnito Que também parece Parece que Me parece que É uma coisa Valiosa Eu pelo menos Dou algum valor Porque Só podemos mesmo Encontrar neste tipo De locais Portanto Uau Isso Ok Então Vamos Para casa Com a Saquinha cheia Aposto que os villagers Vão ficar todos Contentos Connosco Vão dizer assim Epá Foi este gajo Outra vez Para uma aventura Meu Ganda maluco Não sei como é Que ele consegue Estas coisas Agora Eu não sei se a bússola Não me está a levar Ah mas também Se mesmo que a bússola Me esteja a levar Para a minha casa Inicial Eu acho que fica Na trajetória Ok Lembro-me de ter passado aqui Sítio dos lobos Aliás eu tenho ossos Poderia levar Mais uns lobos Comigo Maybe Vá cá Zacarias Este gajo Comeu aqui Uma Ok Ok Olha Outro Comi lá Tchiii Este gajo Comeu ossos Como o caraças Bem Aí vou eu Cheio de cães Estes cães Vamos pôr Na porta Mais Ah A oeste Julgo eu Da minha Fortaleza E Será que me estou a aproximar Já I'm not sure Vamos continuar Vamos ver A bússola Continua A apontar Viemente Nesta direção E eu vou também A todo o gajo Ainda tenho sete ossos Se encontrar aqui Mas alto Já estou a ver tochas Acho que até já sei Onde é que estou Exatamente Chegamos aqui A Fortress Very nice Indeed Os cães vão se partir Todos agora Ok E os cães vão ficar Aqui todos Ó Tá Tá Tudo no teleporting Aí Quatro cães Era o que tínhamos Ok É que é que eles vão ficar Vão ficar a guardar Esta entrada Está aqui Não haverá um chest Aqui devia haver um chest Que era o chest Com estas cenas E aqui também deveria Vem Whatever Vou pôr aqui dentro isto Para ajudar depois Para adubar aí as coisas Vamos pousar Todos os goodies Vamos pousar todos os goodies Onde? Vamos pousar todos os goodies Em casa E vamos aqui ver O que é que eu tenho andado a deixar por aqui Ora Vou levar os diamantes Porque Eu Ando mal de diamantes O que é que eu posso deixar aqui? Posso deixar aqui o couro Vocês sabem que eu faço isto mais numa de roleplay Porque eu sei que os villagers não usam isto Mas acho engraçado deixar-lhes assim aqui Coisas Não sei porquê Então Vamos já rapidamente Para 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 A nossa casa Uou Vamos nós Túnel super secreto Na meia-noite Vamos ver se aqui é alguma coisa do jeito Não Ok Siga Ok Acho que Depois Futuramente Vamos poder até Decorar ali Mais aquela Estação Aumentar até Talvez Não sei E aproveitar este aranito Que trazemos Para isso Para já Vamos pousar isto tudo E se calhar Eu ainda dou um pulinho Durante 5 minutos No máximo Para o episódio Não ficar extremamente Gigante Ao hell E Uma vez que andamos lá Tirar as tochas todas Para ver se Se conseguimos Apanhar alguns Wither Skulls E Quem sabe Matar algum E Arranjar alguma Wither Skull Neste momento A nível de templos Só falta O templo da jungle Acho que já não há mais Nenhum Para descobrir Não há assim Nenhuma construção Para descobrir Portanto Quem sabe Um dia destes pessoal Venha aí um templo da jungle Então vamos agora Guardar aqui Estas coisas Isto também E se calhar Vou deixar então Aqui o aranito A zander pearl Sim Ok Este aranito Normal Pode ir connosco O TNT Também vai ficar E mais nada Assim de verdadeiramente Goody Muito bem Temos aqui connosco Uma cama Que não posso usar No hell Portanto Se calhar Eu vou deixar Aqui Vou deixar isto também Isto também Vou só levar A comida Também Posso deixar Aqui Fazer Levo Esta pedra Toda comigo Muito bem Estamos tranquilos Então pessoal Vamos para o hell E vamos ver Como é que as coisas Andam por lá Vamos um bocadinho À fortaleza E Ah isto aqui Eu fiz Não sei muito bem Porquê Eu acho que isto aqui Eu fiz Ah Era para ir Para ir lá em baixo Buscar baldes de lava Ok Bem Deixem-me pisgar Rapidamente de casa Porque Já deu para perceber Aqui que os nossos amigos Destroem-me a casa toda E sinceramente Isto não me interessa Ah Devia ter ganho um achievement Devia ter ganho um achievement Com este Não ganhei Porque já tenho este achievement Ah Ah Ora bem É para aqui Lembro-me perfeitamente De ter deixado estes pilares de areia Que vão dar muito jeito Onde é que anda este gajo agora É ele mitrado ali em cima Esta foi mesmo A Sniper Elite 2014 E agora este anda por aqui Bem Mas o nosso caminho É por ali Eu vou ignorar os guests Apesar de que eles Me irritam Solenemente Pois é pessoal Mais coisas Mais coisas Que eu tenho que fazer aqui Por exemplo No Hell Eu terei que um dia destes Explorar o Hell No sentido de Ter Quartz Portanto Um dia destes Fica aí a dica Para fazermos um episódio Especial De Em busca do Quartz E é muito simples Vamos fazer isso De uma forma muito simples Vamos fazer portais E vamos nos teletransportar Para zonas Muito Distantes E depois Aí fazemos um novo portal Para o Hell E vamos nascer Numa zona nova Ok Eu acho que este Ok Ok Está ali o outro já Estes cubos de areia Quase me confundiram Porque estavam Muito distantes Um do outro Mas sem dúvida Estão a dar um jeito Enorme Porque a areia É um cubo Que se distingue Muito bem Aqui no Hell E Eu acho que nunca Tinha chegado Tão rápido Aqui à zona da Fortaleza Como desta vez Sim Eu acho que já Temos Na zona certa Acho que é Já Ali Acho que é Exato Acho que é já Aqui atrás Deste Deste Buraco Vamos lá Era muito bom Encontrar Encontrar E Arranjar Nem que fosse assim Uma cabecinha só Pessoal Live Para todos os fãs Subescritores Vamos Como podem ver Já não há Nenhuma tocha Aqui dentro Portanto Vamos dar Tempo Para os gajos Spawnarem Vamos tapar isto Isto é perigoso Ok Isto também é um bocado Perigoso Vamos também tapar Ok Ok Vamos dar aqui Um check it up Como é que está aqui Experiência já Hum Ui Como é que este Como é que está aqui Uma gasteer Será que foi o que eu matei Há pouco Muito estranho Foi por acaso Matei de um sítio longe Mas Bem Whatever Whatever Muito bem Muito bem Muito bem Nada Então vamos para aqui Vamos ali em baixo Vamos assim aqui em baixo Venham Witherskeletons Venham até mim Venham descobrir O poder do diamante Agora já apareceu Aquela publicidade Do FOE Que está na televisão Ok Nada 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 É por isso que eu acho Que é uma seca Matar este boss Porque É muito complicado Mesmo Alto Que eu acho que ouvi Yep Estou a ouvir Estou a ouvir o som Do esqueleto Ah mas é um esqueleto Normal Que seca Agora esqueletos Normais Estão bem no hell Fogo Era só o que faltava Bem Bem já que estamos aqui Vamos tomar uma pressão De força Força Só porque nós somos Muito bom Muito bom Vou ter que arranjar a minha espada Um dia destes Então já estive a ver Na bigórnia E pessoal Vou gastar aqui Muita experiência Para arranjar esta espada Porque esta espada tem Três encantamentos brutais E já estive a ver E vai ser Acima de 30 Para recuperar isto Ok Temos aqui outro caminho Este caminho é um beco Exato Tinha esta ideia Recordava-me disso Pá ali O que é que é aquilo Não é nada de especial Parece que é uma espécie de Varanda Não tem nada Absolutamente especial Tem pá ali Um andar em cima Que nós já lá vamos Ok Pronto Não há sinais de Wither Skeletons Vai ter que ser Vamos ter que Vamos ter que arranjar aqui Coisas para fazer No nosso mundo Mais construções Ou desafios Como por exemplo O que eu estava a dizer Há pouco De Hero Quartz Não sei o que Porque Eu se me foco Demasiado aqui Na história dos Dos Wither Skeletons Está a visto Que Ou vou apanhá-las Todas off camera Porque Passa aqui Uma semana A vir aqui Todos os dias Ou então Aqui é o Spawner Spawner Dos blazes Dos blazes É assim aqui Exato É aqui Eu não trouxe Poções de fogo Portanto Antes que aconteçam Coisas Vamos tapar Ok Zombie pigments Ali não vejo nada Também não tem nada Porque vai ser complicado Pessoal Estava eu a dizer Vai ser complicado Eu Eu conseguir Ok Isto também é a ver Sem saída Eu conseguir apanhar Três skulls Porque Eu já vim aqui Imensas vezes Imensas vezes Mesmo Ah Está ali um Vou lhe dar Três headshots Ah Matei ele logo Com um Headshot Vocês viram Power Que eu sou Ah Ele Não dropa A cabeça Não me olha Para isto Não está aqui Nada Ah Não há Cabeças Shet Que shet Pessoal Bem Vamos continuar Já matamos um Já é positivo Eu Era muito porreiro Era encontrar Um spawner Destes gajos Isso é que era Isso é que era Mesmo Like a boss Era encontrar Um spawner De Leader Skeletons E farmar Aqui não tem nada Ali é beco Aqui também julgo que é beco Ok Vamos Espreitar São corredores Intermináveis Mas Sem Leader Skeletons Vocês podem ver Acho que chegamos ao fim E nem sinal Não vai dar alado nenhum Ok Então Vamos voltar para trás Eu gostava mesmo Muito De encontrar Um spawner De Leader Skeletons Por acaso Não sei se é possível Não sei se existe Sequer Mas eu julgo que sim Era bastante Positivo Ok Vamos aqui ver O que é que se passa A esta Que eu ainda não tinha esta Pai Eu até o matava Com uma pedra Na mão Se eu soubesse que era assim Que eu acabava com os gajos Eu fazia esse sacrifício Eu já estive aqui Eu lembro-me Eu lembro-me De ter estado aqui Sim senhor Lembro-me De ter sido aqui Wow Jogais ali Que tiro Pessoal Digam lá Digam lá Esta agora Foi mesmo A profissional Foi mesmo Esta foi mesmo A profissional No chance Por si é que tinha Em bot Ok Estamos aqui em cima Num sítio novo Ui 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 blazes Ui blazes Ui blazes Ui ghasts É que não pode ser Ei Quatro Eu tenho que Urgentemente Arranjar aqui Uma Tenho que arranjar Urgentemente Mais setas Porque Sou eu que estou a fazer As setas todas E E não compensa Estes gajos estão mesmo A perseguir-me Estão loucos Estão loucos Bem Acabou por desaparecer Fez de spawn Eu se calhar Vou lá Assim muito rapidamente Só buscar as minhas setas Todas Porque eu acabei Por falhar Bastantes Tiros Ok Aqui não tem spawner Sequer Aí venham eles Trepa a codo Pega lá É por causa das coisas Eu isto Um sniper Incrível Pessoal Já foi Assim O quarto Sniper O quarto Sniping Que eu já dei Mesmo A Prozineki E agora Fiz Fiz Para encontrar Aqui Mais indivíduos Esticadinhos E dizer-lhe assim Oh esticadinho Anda cá Anda cá Esticadinho Acabou de contar uma história Mas Infelizmente Encontramos um esticadinho E Isto não dá para nada Um esticadinho Não dá para nada Absolutamente O que é que eu vou fazer com isso? Oh Ok Aqui foi onde encontramos o outro Há pouco Se eu furar assim para aqui Nesta direção Ok Viemos dar aqui Algum lugar O que é que é isto? Acertou-me mesmo na boca Acertou-me mesmo na bocanha Não vou para tochas Tochas não pode ser Eu quero que eles spawnem E munhem Ah não tenho margem Não tenho Tenho que mandar lá em baixo Para acertar naquele gajo Mas bem Ignora 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 O que é que se passa aqui em cima? Olha aqui em cima Nascem sempre Blazers Que eu sei Portanto eu não quero ir para ali Já sei onde é que estou Estou mesmo na entrada Está cheio de gastos Olha aqui em cima Olha tu já foste Ah Ai falta uma força Ai falta uma força Ah ok Ok já foi Será que eu já andei aqui? Já andei aqui não já? Veja Eu conheço esta fortaleza Como a palma da minha mão Ui que ela até se brinca de todo És tolo moço Bem Para aqui já vim Conheço isto tudo Como a palma da minha mão Não pode ser Pessoal Não há Não há Não há Lamento informar Mas não há Esqueletos Pá Não sei o que é que lhes hei de fazer Não sei o que é que os gajos gostam de comer Ou pá Não sei Não faço ideia Não os encontro Oh Está ali um Lá cá Está ali um Está ali um Está ali um Vá Não nos podemos queixar De todo Ora bem É por aqui que eu subo Vou ver aqui Anda cá Anda Está Matou a cabeça Olha uma espada O gajo dropou Uma espada De pedra Pá Não foi mal Foi a primeira vez Foi a primeira vez Pessoal Que um Esqueleto Dropou alguma coisa Para o do manilo E está ali outro Mas eu não conheço Aquele sítio Que sítio é aquele Aquele sítio Não vai ser fácil Para lutar Deixa eu fazer aqui Uma coisa Ok Deixa eu fazer aqui Uma coisa Isso Anda cá Bebé É a mesma Tica Eu te quero Ei Mas Eu assim Vou perder As coisas Não Eu tenho que lhe fazer Tenho que lhe fazer Uma escada Pronto Ok Aqui ainda tem dois De altura Ok Pronto Veja Agora já podes vir Atrás de mim Não é Então anda cá Anda cá Pequenino Anda Arthur Oh Nada Carvão E ossos Ah Não estava a dar Por ser que o gajo Não estava a vir Ui blaze Acabei de ouvir Estou a ouvir blaze Tudo bem Está tudo bem Está tudo bem A tensão está a aumentar A tensão está a aumentar Ok Eu se conseguir Manter assim Sítios mais altos Uou Não tão altos Eu consigo mais ou menos Ver Para mais sítios Aquele blaze ali Está perigoso Se eu acerto no pigman É a minha morte Mas é pessoal Estou a adorar Estar aqui Mas o que gostava Era que me aparecessem mais Witherskills E isso está muito escasso Portanto É a realidade É que isso está muito escasso Olá 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 Oh Que sanfabetos Como é que o gajo Me conseguiu pegar fogo Pergunto meu Pergunto meu Outro Incrível Incrível Estes gajos estão a ficar com um aim Muito hardcore Bem Tenho que ter cuidado com as minhas botas Porque elas são Awesome Vamos procurar mais um bocado Assim por aqui Não 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 me apetece Para ali é Está muito iluminado Aqui dentro Bem pessoal Acho que vamos ficar por aqui Porque Não há inimigos Eu bem quero Que haja inimigos Mas Eu não os vejo Olha ali uma Uma slime Do Do hell Aquelas Aquelas são fixas Por acaso Porque aquelas Dão aquelas bolas de fogo Que dá para fazer porções As porções de fogo Acho eu Aqui para baixo Não anda ninguém Nenhum esqueleto Vai 12 Não Para ali para cima Também não Para ali Um blaze Mais uma slime Daquelas PDA Melhor matar aquele blaze Antes que ele me venha chatear Exato Ok Mission accomplished Então vamos aqui Vamos aqui Só Muito rápido Matamos aquela Aquela slime do hell Que não me está a correr De novo agora Alto Estou a ver esqueleto Dois Cabeça 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 Ah pessoal Estão a ver Olha outro Dá-me toda uma cabeça Por favor Mas porquê Mas porquê Mas porquê 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 Epa Mamma mia Será que isto tem para aqui Algum spawner Aqui havia três Bem Hey bitch Hey bitch Ok Quando ficamos muito tempo no hell Os Os shenas Começam a ficar Os mobs Começam a ficar Demasiado entusiasmados Oh É Por todo Por todo o lado Olha Oh Oh Shit Sustém-me Isso Anda para aqui Anda para aqui Anda para aqui Anda para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Estas cenas dão muito jeito Dão muito jeito Para potions e cenas Para não falar Vamos falar da experiência Que é sempre Agradável Ahm Bem já matamos O que nos Estávamos a propor matar Que era esta slime Uma cabra Não era a ti Isso Envenenaste-me agora E agora Dá-me caveira Ah pá Deixe aí que me envenenasse E tudo O meu Não jogo mais Assim Não brinco mais Dois Quem é que come esta seta Quem é Ah 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 Fui muito Mega Sniper It's the Mag Sniper 2015 Try it now Como é que é Pessoal Está na hora Da despedida Oh Scarpin Style Come over here És tu que me vais dar És Vais-me dar ou não Diz lá Não Só brinco contigo Se me deres Ah não Não sei Ai Ai Para Oh Fã Que fogo Que cena Que cena Que cena O maninho Se não dá Bem Já matamos Mais de meia dúzia Pessoal Mais de meia dúzia O episódio neste momento Vai com 46 minutos É o abuso É a macacada Do hardcore Com o do manilo Em que o tempo voa E Não há Withers Pronto Isto basicamente Foi o Provérbio Mais estúpido Do ano Bem Então é assim Vamos voltar para casa Vamos ficar em segurança Como sempre faço Para 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 vocês presenciarem Todas as aventuras Acho que ouvi outra vez Um wither Epá Será que é possível A haver por aqui um spawner É que há pouco Estavam aqui 3 Eu achei isso um pouco estranho Achei isso um pouco estranho Como é que podiam estar 3 E agora pareceu-me ouvir outra vez Mas não Ok Tudo bem Então vamos lá Vamos embora Pessoal Vamos para casa 17 Experiência Levamos aqui Umas quantas coisas Magma cream Blaze rots Levamos também Gas tears Coisas que acabam por ser importantes Coisas que acabam por ser importantes Mas não levamos o que queríamos E o que mais queríamos Está ali um esqueleto Eu não o vou matar Na esperança que ele se torne Num wither skull Este aqui é um wither skull aprendiz Ah está aqui Eu sabia o maninho Anda Eu não o quis Eu não o quis matar logo Porque Eu tinha medo que ele voasse para ali Mas pronto Como viram pessoal Não me deu mais nada Isto assim É complicado Eu estou com uma espada Relembro Que tem loot 3 pessoal Tem loot 3 Ou seja É Acho que não poderia haver Espada mais indicada Para andar atrás Dos De drops De mobs Do que esta espada Mas ainda assim O drop É muito raro Como vocês sabem E E como vocês estão a presenciar Tudo seria mais fácil Se eu Tivesse um spawner Ou se eu Encontrasse um spawner De De esqueletos Wither Porque aí eu poderia Farmar Mesmo Mas Uma vez que não temos As coisas São mesmo assim Temos que os vi tentar Matar De vez em quando E Esperar Ter a sorte Não foi desta vez Ainda assim Eu espero que vocês tenham gostado Do episódio E da surpresa Do templo Eu adorei Quando descobri Ai que falhança Que falhança Aqui andas pá Muito mal Ok Olha mais uma cena destas Isto é importante Apanhamos Apanhamos umas coisas Jeitosas Lá no templo Foi para o rei Mais vale deixá-las vir para aqui Porque senão Vai cair tudo ali Porque esta espada Para além de tê-lo Também tem Knockback E tudo em que eu acerto Voa assim Umas Umas milhas Eu não sei se estas pequenas Me tiram dano Ou já agora Vou fazer o teste Exato As pequenas Não me tiram dano nenhum Ok Awesome Awesome É exatamente como as slimes Portanto Quando elas atingem Este nível Matrioshka 0.5 Já não faz mal nenhum E pronto pessoal Foi assim Que concluímos Mais um episódio Mais uma vinda ao hell Frustradíssima Eu peço Mais uma vez Se vocês souberem Alguma forma Algum truque Para apanhar Os Wither Skeletons Deixem aí nos comentários Porque Não é que eu esteja com pressa Para matar o boss Mas Eu gostava de o matar Eventualmente um dia E estou a ver a coisa mal parada Porque Se esta hora eu tivesse Uma cabeça já Eu já pensava Se calhar de outra forma Já pensava tipo Ok Já tenho uma Se apanhei uma E de apanhar outras Mas a realidade É que Eu já vim cá Umas Quantas vezes E eu não tenho sequer Nenhuma cabeça E começo a ficar preocupado Em relação a Como apanhar a cabeça E E pronto Em Em vez de sair daqui Com uma cabeça Eu saio daqui É com uma grande cabeça Porque nunca apanho nada E é sempre chato Ok Pelo menos Já temos este caminho Tranquilo E já não perdemos Tanto tempo Para chegar aqui Como perdíamos Antigamente Que eu chegava Olha ali Mesmo na frincha Mesmo na frincha Ou seja Os analfabetos Esqueçam 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 Que ele vai me aparecer É aqui Agora sim Sim Ai Mesmo nas bolas Olha mais uma E se não me engano Espero que tenham gostado Mais uma vez Se gostaram Não se esqueçam De deixar aí Um like Um favorito Partilhem o vídeo Nas redes sociais Se assim gostarem Deu-me muito prazer Fazer este long play Foi muito fixe É sempre fixe Jogar nesta série E é isso pessoal Fiquem bem Tchau